A Yoga Massagem Ayurvédica foi desenvolvida por uma mestra indiana chamada Kusum Mudak, que estudou Ayurveda e foi aluna do mestre Ayengar de Yoga por 25 anos. O método associa conceitos da Ayurveda usando óleos medicados e nutrindo os tecidos profundamente, o uso do Acorus Calamus, fazendo uma esfoliação de todo o corpo e removendo toxinas, uma massagem vigorosa, com força nas mãos, com cadência, que além de soltar a musculatura, desfaz os nós de tensão, e ainda vale como uma drenagem linfática, o uso de posturas semelhantes a asanas do Yoga, com alongamentos extremamente efetivos, a marmoterapia, com a acupressão dos pontos marma, que refletem na saúde dos órgãos e dos sistemas, e o desbloqueio miofacial, acessando aspectos emocionais e energéticos. A sessão de massagem leva cerca de uma hora e vinte. O paciente pode ainda fazer a suedana, a sauna indiana, após a sessão de massagem. Isso melhora a absorção do óleo e potencializa o efeito da terapia. O espaço Arjuna fica em Sorocaba, São Paulo, próximo ao Zoológico Municipal. Faça contato pelo WhatsApp e agende a sua sessão.